Obrigado. Bom, então hoje é o seminário do Nicholas. O Nicholas é meu aluno de doutorado, está sendo orientado junto com o Ildia, da NIU, como é? Georgetown, Illinois University. Ele vai falar desse nosso trabalho de métodos de Newton, sistema suave, com aplicação. Obrigado. Bom, então, como o professor falou, sou palhino de doutorado aqui. Eu vou apresentar parte do trabalho que fizemos, que foi enviado em um artigo ano passado, que tem relatório com o método de Newton, sistema suave, que é uma variante, aplicado a um problema um pouco mais geral, que é a otimização crônica, e depois uma aplicação, um problema prático, que é o Neural Scoration Matrix. Bom, então primeiro eu vou apresentar aí a motivação dos resultados que deu no começo ao trabalho, depois vamos ver o que fizemos, que é gerar um pouco a programação da prática, com a restrição crônica, depois adicionar uma remoção linear, com o objetivo de aplicar o método ao problema aplicado, que é o Neural Scoration Matrix. E acabando a apresentação, vou apresentar o que a gente está fazendo agora mesmo, com algumas ideias aí para o trabalho futuro. Bom, então como começou isso aqui? Bom, em 2016, meu co-orientador, o Júnior, estudaram aquela equação que é linear por partes. É a parte positiva da x, que é a parte x, que é positiva e 0, que é negativa, mais uma aplicação linear, igual a alguma constante verde. Essa é uma equação linear por partes, e é interessante que essa parte positiva, ela é a projeção do ponto x no cone Rn+. Certo? Então, seguindo essa linha, eles depois de pegar a mesma equação para outro cone, que é o cone da segunda ordem, Ln. Pronto, então, o que eu tentava notar, desculpa, tentava geralizar aqui, estudar, é a mesma equação, só que agora com o cone geral. E seguindo a mesma ideia, o cone converso, fechado com algumas propriedades que vão, que vai ser matando. Tá? Então, nesse caso aqui, a equação é um pouco mais geral, essas são equações em Rn, agora a equação é um espaço geral. O de cá é um cone, converso fechado por um quanto. Aqui na função pi, é a projeção do ponto x com cone, e tem agora uma aplicação linear, só que está indo de um espaço medial, em L mesmo. Bom, então, por que estudaram essas equações? Essas equações aí têm uma relação direta com problemas de otimização quadrática com restrição do cone. Então, para o primeiro caso, foi estudar aí a parte positiva, que é a projeção do cone Rn, mas por que essa equação tem uma relação direta com esse problema aí? Onde essa é minimização na quadrática, onde Q é uma matriz, e Q é pequeno é um vetor. Acontece exatamente o mesmo projeção do cone da segunda ordem. É aplicado nesse problema, uma equação quadrática sujeita a uma restrição crônica, só que agora com o cone da segunda ordem. E, seguindo a mesma lógica, estudamos a equação para relacionar com o problema de otimização quadrático, foco mais geral, também com a restrição crônica, qualquer, com o verso fechado, e agora um espaço que tem, vamos supor que tem dimensão finita, algumas probabilidades do Rn também, com o produto interno. Então, essa é a forma quadrática que vira um espaço todo. Bom, então, qual é a relação entre a equação e esses problemas? Bom, as condições de otimalidade, de complementaridade dos problemas, que são bem conhecidas, que é o Rn já me deu zero, e que os multiplicadores pelas restrições estejam protagonais, tem essa estrutura, onde aqui, nesse caso, 1 é um multiplicador associado à restrição crônica, portanto, vai estar no dual do crônica, e essas condições aí, podem ser representadas de forma equivalente com essa expressão aqui. Se o produto interno entre uma função do x, combustível, onde a variável está no cone, e aquela função está no cone igual. Pronto, então, com essas formas, eles encontraram uma equação, que é essa é a equação do rn. Então, essa é uma equação que tem a mesma estrutura que é do começo, onde a função linear t, agora é qm na sua identidade, de qm na matriz. E, para o caso do rn+, a equação tem essa forma, porquê, nós podemos ter uma ordem de essa forma aí, uma projeção, e nós estudamos a forma um pouco mais geral, porque agora é uma projeção no cone qualquer. Bom, então, qual o resultado que relaciona essas duas, essas equações com esse problema? É esse aqui. Eles provam que as soluções para a equação geram pontos kk t do problema. Ou seja, a gente resolve a equação, depois projeta no cone, aí está escrito no cone geral, mas o problema para rn mais condicional, que aquela projeção vai ser solução pela condição de otimalidade do problema quadrático. Bom? E esse é o resultado desse momento. A gente prova que a volta também é verdade. Ou seja, sobre pontos kk t também geram soluções da equação. Então, esse é um pouco melhor, porque agora, já sabendo que a equação é equivalente ao resolver o sistema de otimalidade de primeira ordem do problema quadrático. Esse é o resultado principal. Obrigado. bom, então, já denunciou a equação, a ideia é sobre o noção e o som nítido. Qual o problema? Que a função projeção é não diferenciável em alguns pontos. De fato, nos cones é não diferenciável em uma ordem. E dentro do cone a projeção é de qualquer conjunto. A projeção dentro é a identidade e fora tem outra estrutura. Portanto, os elementos na borda aí tem problemas com a diferenciabilidade. Mas o que é o legal? Que a projeção tem algumas propriedades. Por exemplo, que ele é diferenciado quase em todas as formas. Onde ele é não diferenciado para poder se aproximar que essa ideia do sub-diferenciário são diferenciados um pouquinho mais de gerais que aproximam a esse ponto em consequências onde esse ponto são diferenciados. Então, eles definem o jacobiano geralizado para esse ponto como o limite dos jacobianos da sequência. Então, tem muitas outras propriedades, mas uma das importantes é que essa propriedade aqui vai ser vai simplificar a expressão do ninho. então o ninho ele resolve fx e o o f então a ideia é aplicar essa interação ali. Onde normalmente aqui tem o jacobiano da f só que agora tem uma v que é o sub-diferencial da f porque o ponto quando a gente gera os pontos não sabe se é diferenciado ou não. Então o sub-diferencial e portanto no caso quadrático que é a equação que queremos resolver usando as propriedades o método tem essa estrutura aí com a interação parece que tem uma forma bem simples onde vem o exército o sub-diferencial de clave nesse caso que é a envoltória complexa dos limites dos jacobianos e para os casos de RN+, da segunda ordem e até o SDP aquele sub-diferencial tem formas conhecidas formas fechadas então aí vamos aplicar. Bom então antes de aplicar e apresentar alguns resultados de convergência do método a equação tem algumas propriedades que são interessantes por exemplo se tem a mesma restrição de norma então a equação vai ter solução única lembrando que aquela equação é equivalente com o sistema com as equações tem esse sistema de optimalidade então a equação com solução única ou com solução está dizendo que o problema vai ser da solução também talvez pela importância então tem restrição de norma tem alguma outras suposições na Q onde é a matriz que define a forma quadrática e uma das probabilidades importantes aqui do método que pode ser gostado de parar na interação é que se os sub-diferenciais contributivos são iguais então já controlam a solução por exemplo se duas operações estão dentro do que nesse caso aí o jacobiano é identidade ele vai encontrar a solução na segunda interação mas isso é importante então está dando uma noção onde estão morando então já temos o primeiro resultado de convergência normal então usando as propriedades que seguram a existência da solução de equação também podemos provar que a sequência do Newton vai ser gerada vai estar bem definida ou seja na interação do sistema de gravidade de solução e se adicionalmente aquela restrima de norma que a gente perdeu é um pouquinho maior se agora é menor de um meio então podemos encontrar convergência em linha a norma que você está usando é a norma dos altos valores norma 2 tradicional qual é a norma qual é a norma é quanto mais geral na prática é um só a 2 é sim a 2 a gente está falando que os altos valores são entre é o que eu insino para a norma de Q menos ID são os altos valores de Q menos ID são os altos valores de Q menos 1 não, entendi desculpa os altos valores de Q menos ID são os altos valores de Q menos 1 menos 1 então você está localizando os altos valores do intervalo menos 1 e 1 eles menos 1 tem que estar no intervalo então a gente tem que ter exatões mas tem tem relação com está recebendo os altos valores de Q é sim é é é é é é mostra esse teorema para a norma 2 está pedindo dos altos valores de Q que ser 0 e 2 entre 0 e 2 entre 0 e 2 é sim é isso tá bom então pronto então um pouco mais quando aqui na matriz Q ou a verdade é o pedaço linear Q ou o corretivo definido então podemos ter um resultado um pouco melhor agora já não precisamos que aquela norma de diferença seja menor do que 1 se não menor do que 1 já é importante para ter a convergência linear com essa base beleza então já temos alguns resultados sobre a incidência da solução de equação da convergência do método então vamos aplicar né o objetivo e o problema que encontrou isso interessante é o o problema de encontrar a matriz de correlações mais próxima para a matriz que é nesse caso da matriz J especificamente uma restrição linear sujeito também a restrição de CTP essa é a definição de uma matriz linear uma positiva definida como diagonal 1 pronto mas qual o problema aqui que essa restrição linear não encaixa nos resultados anterior que é vamos sair universal macodrática sujeito a uma restrição cônica só aquela restrição linear não apareceu então temos que generalizar um pouco bom então estudando agora esse ponto mais geral ou seja tem a mesma estrutura universal macodrática uma restrição cônica mas agora tem uma restrição linear seguindo a mesma ideia vamos tentar resolver o sistema de equação bom então a lógica é a mesma vamos relacionar as condições de ultimanidade do problema com a equação então agora as condições de ultimanidade aparece aí o multiplicador lambda que tem relação com a restrição linear e eu também está no cone do bom bom análogo ao caso anterior também podemos escrever aquelas condições como as variáveis em algum cone ou nesse cone cá particular uma função agora de das variáveis que as variáveis são x para o multiplicador restando no cone igual sabe agora o cone vai ser o produto onde vai ser o cone vai ser o produto onde estão morando as variáveis nesse caso x que é cá e o âmbito aqui um espaço inteiro bom e para essa estrutura aí essa expressão encontramos uma equação que resolve também esse problema ok similar parecida a ocasião anterior que agora tem a parte linear aqui e aí ela junta tá bom então como que podemos aplicar os resultados anteriores nesse caso que em princípio é um problema geral temos que fazer algumas contas aí para avançar os resultados agora para uma restrição linear mais interessante aqui é que essa equação pode ser escrita da mesma forma do tempo quadrado sem restrição linear só que agora a aplicação linear aqui grande é bom é maior as variáveis são justificadas e tem a mesma estrutura portanto as condições suficientes para esse teste de identidade da solução e da convergência com o método vai ser preta para essa matriz entre elas porque agora é uma pequena familiar um pouco mais geral bom então podemos aplicar o método mas o interesse como sim que não tem muita não tem muita ciência é só dar um minuto para fazer as contas para a equação que a gente tem bom mas uma observação aqui importante que como queremos implementar isso para o que é uma diferença enorme e uma distância nessa nessa carta particular a matriz que a identidade então algumas coisas aí vão agora então em particular voltado ao problema que esse aí é um pouquinho mais geral que o Neuro Scoring Matrix o problema a interação vai ter essa estrutura onde nesse caso aqui vai ser diagonal que é a função que pega a diagonal da matriz retornada no vetor e o outro junto é um diagonal mesmo que pega um vetor e gera uma matriz com essa estrutura aqui então para unir os projetos matriz a equação vai ter essa forma e o Newton vai ter essa forma aqui legal que o interessante aqui que essa parte aqui essa matriz ela é diagonal portanto podemos obter informação e aproveitar os elementos fora da diagonal de x eles tem que ser iguais na j porque são adicentes diagonais se tem diagonal lambda e todo mundo fora é cero portanto não tem jeito os elementos fora da diagonal de x tem que ser igual ao da j e o embaixo é o mesmo portanto vamos a variável real do problema não é a matriz inteira é só diagonal então vamos gerar aqui a diagonal definimos d como essa matriz aqui que é diagonal a x e vamos ver essas relações pronto e com essas relações substituímos no newton tendo uma interação assim talvez o newton final onde aqui vê o diferencial é o vetor de uns e aí tem essas interações então só porque resolveu esse sistema linear esse sistema das interações que já unava que essa matriz aqui ela não é necessariamente mas vai direta transformação e vai ficar diagonal então sistema diagonal dá para direto no pior caso em que esse aqui tem alguns elementos zero estamos fazendo o inverso aqui na prática nas contas bem fácil bom então agora o importante é a escolha da B até agora já temos o método só que ele depende do subversiferencial que vamos recolher então uma recolha é o subversiferencial do mar tem uma forma fechada aqui depende da matriz mas mas aqui usamos essa estrutura que é uma descomposição central só que aqui a matriz D ela é o sinal da parte definitiva do poder então ela vai ser 1 se o valor próprio é maior que 0 e 0 se não por exemplo essa descomposição essa definição B pode ser feita ao mesmo tempo que o descomposição da C na prática pode ser bom e usando essa escolha da B vamos segurar que se o ponto da interação com o ponto inicial ter diagonal positiva então aquilo a ver também vai ter diagonal positivo portanto aquele sistema do Newton vai ter solução bom então para os experimentos funéricos comparamos com o método já proposto faz tempo atrás o Kisum 2006 onde eles com a mesma ideia um pouco diferente eles formam o Newton semi-suave para essa função então eles definem a função ele ele tem o resultado que diz que a solução do problema tem essa forma portanto ele aplica o Newton para essa função onde é onde no nível de coletimato eles têm o problema e também o Newton semi-suave porque também tem a projeção aqui ele também vai ter que fazer as contas sair e encontrar uma veia bom então eles usam o subsiferencial de Clark esses experimentos e eles para resolver como o sistema deles não fica diagonal eles são grandes conjugados para resolver todas as separações e depois em 2010 foi proposto uma variante do problema mas baseado no começo só que agora ele usa outro solver para as separações ele é precondicional a 3G antes da liberação então para os experimentos numéricos comparamos com o método original e que isso então foram feitos muitos experimentos mas 4 grupos de gerais de experimentos e alguns perdidos o método foi um pouco mais lento o que sempre ganhamos foi no tempo por interação o método tem um sistema linear ele mais rápido e em outros experimentos o método foi melhor em alguns ou 100% dos problemas foram resolvidos mais rápido em outros depende da dimensão para a dimensão maior fica melhor então aí é é é é competitivo em alguns casos não todos até agora e é a principal diferença é a escolha da B eu não estou entendendo bem os performance profiles você pode explicar a gente não consegue ter um pé escrito nele então você pode explicar melhor o que que a gente a gente não consegue entender direito pode ser nós aqui não estamos vendo bem os performance profiles você pode fazer um pouco de melhor tá essas são performance profiles de comparar os tempos ou CPU time demorando os dois métodos o de aqui qual é qual 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 aqui em preto aqui é o nosso não sim é o nosso e aqui em pontos são os deles como vocês aí na horizontal em cima como e vocês é a luta horizontal no primeiro que é como o profile é aqui aqui sim né tá acima aqui 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 embaixo então é algum problema nesses dois primeiros a gente tá em bar no último a gente tá em cima e aqui lá de cima aqui é aqui não aqui são os problemas mas aqui é n5000 8000 n1000 ok é aqui aqui a dimensão é a fixer e aqui a dimensão mudada então aqui aqui a uma dimensão os resultados foram melhores e nesse primeiro em particular foi super melhor mas para esse é por isso eu estou dizendo que o método tem bons resultados em algum caso não em todos porque nós também perdimos e aí a diferença principal é a escolha da vez que para para a prática é mais fácil que as pessoas fiquem alinhar mas pode ser que eles estão perdendo qualidade da sob o só mas por exemplo é você conseguiu você conseguiu perder duas matrizes quais porque o seu método foi melhor que os outros que você comprou identificar identificar a matriz que tipo de matriz que tem a melhor performance do método ah sim os experimentos aqui em geral em geral não mas para esses experimentos em quatro outros experimentos a matriz era uma matriz radiatória entre um intervalo e depois adicionado uma perturbação essa era a estrutura geral só que entre um experimento e outro mudava um intervalo mudava a interpretação entre um e um e um e também mudava o policial por isso tem muitos outros experimentos bom então agora já falando do que estamos fazendo agora mesmo já fechamos isso aí bom ficaram algumas ideias mas o importante aqui a ideia futuro é tentar generalizar um pouco mais se aplicar o método para outro problema prático então generalizando agora estudamos o caso do mundo geral agora já não é uma função quadrática nem função não linear qualquer e já também é uma função não linear que só sujeita a uma restrição cônica então não é restrição então agora essa é uma função real também um espaço mais geral e o cone é o subconjunto do nosso espaço aí então seguindo a mesma ideia também as condições de optimalidade desse problema são bem conhecidas e também pode ser escrito dessa forma aqui as variáveis funções entre as variáveis e a ortogonalidade e agora também o cone é um produto pronto então para esse sistema também podemos encontrar uma equação então a ideia também é o futuro é tentar resolver aquela equação com algum método que a ideia também seria usar o Newton melhorar o Newton que ele já tem ou adaptar provocações particulares por exemplo para os problemas que queremos resolver e aí como os multiplicadores estão no dual aí a projeção agora já não é do ponto no cone que era a restrição antiga agora é do multiplicador no cone dual que é essa restrição e na prática em geral se o cone não é o dual nós conhecemos o dual então esse é o problema tem um resultado aí muito legal que relaciona que é a circunvisão de morão que é bem conhecido também que é perguntar e demitir e voltar do cone original ao cone em dó então que essa projeção seja o cone em dó não é o problema bom então aqui conseguimos generalizar esse resultado agora é uma equivalência se um ponto qualquer x lâmina satisfaz essas equações aqui acima então a projeção dele vai ser a solução de termos kkd e de volta também a solução de kkd vai gerar um ponto que resolva aquelas equações situações então um caso particular é quando a g é a identidade que era o caso anterior o caso anterior era uma função quadrática sujeito a que x esteja em k que esse é o caso quando g é a identidade então para esse caso particular conseguimos generalizar que nós condições que se para resistência das estruturas de unidade só que agora antes antes de falar que a matriz k ela está esse ano que vai ser igual a parte aqui no caso quadrático muito linda essa opção para todo o ponto zero é para todo o ponto zero isso é uma condição um pouco pode ser porque no caso quadrático isso aqui não depende do ponto isso agora sim para termos a prova isso precisou bom então o método a ideia é usar o mesmo só que agora para o comercial e essa estrutura essa vai ser a estrutura geral do método para qualquer problema para qualquer cone para qualquer f para qualquer g bom não é porque que tem algumas condições de regularidade e interpreta-se habilidade essa forma a estrutura final do método então gostaríamos de aplicar o método para outro problema e isso é o que estamos pensando agora mesmo e um problema interessante que encontramos é um problema que tem restrição de pó em princípio ele não encaixa com com o método bom sim com g g seria oposto mas dá para encontrar uma uma forma mais simples de restrição do problema então esse é um problema que tem muitas explicações minimizar uma função linear mas o ponto da matriz já está restrição linear restrição cônica e uma restrição de pó e aí sigma é um número fixo e o k também é um código então algumas explicações desse problema são completação de matriz de ponto baixo matriz de ciclo de gana se relaciona com problemas quadrados esse caso é um problema de matriz de ponto bom então porque é interessante esse problema ou porque estamos interpretando resolver esse problema porque tem um resultado aqui importante que diz que é oposto por ter uma relação com a existência de matriz ortogonais do projeção o projeção ortogônica então se eu posto de uma matriz que é menor do que algum parâmetro sigma simplesmente você vai ter uma matriz que satisfaz essa eleição com a matriz de origem da matriz e que o traço dela é menor do que aquilo é no texto bom então podemos trocar aquele posto da função de tipo e da restrição substituindo as novas restrições que são em particular quadrática e linear então agora trocamos aí o posto vai aparecer traço do ísimo restrição linear que é a mesma e essas duas relatórias que são perfeitas pela matriz ísimo que é a relação com a x e que seja de projeção e também o posto da matriz e tudo bem então como essas detrições aí são lineares no máximo quadrática encontraram que esse problema pode ser interessante para resolver o que está ocorrendo agora mesmo bom então uma conclusão aí para começar dos resultados que motivaram o problema conseguimos realizar para a programação cônica quadrática depois conseguimos restricionar a restrição linear e aplicar aí o método que o problema do neurose que é aplicar mas para a frente temos que passar muito por exemplo pensar na ideia do outro cara ver fazer uma melhor escolha e também pensar no método que o método na prática resolve o direito mas se tem problemas por exemplo de singularidade aí temos que ver como pode ser resolvido isso aí como se recolher o tamanho do do passo não necessariamente o método geral para qualquer problema mas em particular para os problemas que estamos interessados obrigado mas se tem alguma pergunta algum comentário vai ser bem obrigado Gabriel Mário fala quando a gente normalmente a gente pensa convergência local quadrada você não falou nada disso ou sei lá fora da recolhitação você falou e não percebi bom esse vou botar rapidinho aqui tem resultado tem resultado desculpe se é padrática local que foi provado no no artigo de Kisum é esse aqui então nesse mesmo artigo eles provam que em geral o Newton vai ter convergência quadrada local eu não pensamos nisso aí porque nós não pensamos nisso aí porque aquela convergência inovar linear já estava feita para esse caso particular então geralizamos direito essa e aí conseguimos convergência inovar para essas formas mais gerais mas como é o mesmo problema e a mesma estrutura provavelmente também aplicado aquele resultado coloque lá naquele primeiro você pode fazer o comentário Martins é que é um pouco diferente porque a gente está estudando método de Newton global e isso foi motivado em estudos no cone RN mais e aí no RN mais tem essa propriedade VXK mais 1 e VXK que são os tubos e gradientes e nesse caso esse conjunto é um ponto finito então esse método de Newton ele tem na verdade convergência global finita então não faz sentido falar em coisa quadrática então é meio que a partir daí que esses resultados estão se estendendo então a coisa da convergência local ficou meio de lado por isso tem essa hipótese esportes você está pensando em convergência global e sem busca linear então ele tem convergência finita local é isso? então tá quando tem essa hipótese aqui ele tem um valor menor do que não tem aí Não. É que ele tem relação com o Cone. Por isso, quando começou o trabalho, a pressão nos torna a RNA mais. O Newton, ele itera os quadrantes. E, em geral, a RNA, ele itera nos quadrantes. Então, digamos que aí não tem ciclagem, a música tem uma visita finita. Então, tem relação com o Cone mais do que a relação com uma função critica. E esse é o resultado que eu peço muito certo. Então, ele vai mudando de quadrante nesse caso porque o Cone, ele mais, é o primeiro quadrante. Os pontos estão fora e estão dentro. Então, ele entra, entra, sai, mas se fica duas vezes de um lado, aí acabou. Então, vamos que nos casos tem comércio finito. Então, tem a hipótese da nova, então, né? Com que hipótese que tem comércio finito? Para o... Para o... Para esse caso... De lá, não. Mas que hipótese, então? Não, não, não. Ainda mais alguém aí para falar? Não entendi, Nino. Não entendi direito o que o Nino estava falando, mas acho que o Nino estava falando que ele é armígio, certo? Um cara muito popular, é isso? Não, ele falou que você é um cara muito popular. Ah, eu achei que era armígio, que era um cara muito popular. Não, eu não tenho muita coisa para falar, não. Uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, no nosso paper, Gabriel, que a gente fez lagrangiano aumentado para PL, é mais ou menos isso daí, certo? A gente quebrava lagrangiano aumentado num monte de problemas quadráticos por partes e minimizava... É mais ou menos isso daí, certo? E a gente não tinha essa hipótese que a Q tinha que estar perto da identidade. Achei muito... Quando o Paulo falou isso, eu fiquei pensando, putz, isso aí é uma hipótese forte demais, né? E a gente tem convergência finita aí. Então, eu não estou lembrado qual é a hipótese que tinha ali, você lembra? A gente, de G, aconteceu o suficiente de segunda ordem, eu acho. E com complementaridade estrita. Mas sei lá, né? Outra coisa, isso é a convergência do lagrangiano aumentado, não era do método de Newton cada coisa, né? É diferente, sei lá. E RN mais. E RN mais. E a hipótese... A hipótese era ali na dimensão, em algumas dimensões, ela tinha convergência finita, depois a dimensão era maior, encontramos que não tem enciclagem em alguma quantidade de pontos, e depois, em geral, a convergência finita foi feita para buscar esse partido. A essência da nossa convergência finita ali é que o lagrangiano aumentado identificava a face certa a partir de certo momento, quando eu tinha condição suficiente de segunda ordem, com complementaridade estrita. essa era a essência da coisa lá. Então, eu fiquei imaginando se aí vocês não tinham algum jeito de identificar no cone que horas que eu estou na região certa, e aí o método de Newton semisuave viraria o suave, como a função é quadrática, convergiria em uma iteração. Então, basicamente, essa é a essência do nosso curso lá. Eu acho que no nosso, você tem que ter essa restrição da norma também, eu não me lembro direito, mas eu acho que tem que ter a restrição da norma. Mas eu acho também que esses métodos têm que colocar a busca linear. Então, como a gente está muito restrito a não colocar a busca linear, aí ficam esses hipóteses muito fortes, mas o natural é fazer as provas de convergência global. Essa coisa da norma, eu acho que a gente não tem. Não tenho certeza absoluta, porque eu não lembro mais, mas eu acho que a gente não tem. Mas é isso, a gente faz busca linear, e aí uma hora eu identifico a face certa, e na hora que eu identifico a face certa, aí converge em uma iteração. Mas é isso, a gente tinha busca linear o tempo inteiro, vocês não têm busca linear, então acho que é isso que é a coisa de diferente. Então, se não tem mais nenhum comentário, é isso. Obrigado. Tchau. Obrigado.